Estou sim? Olá, muito obrigado. Há muito prazer em ouvi-la, como está? Ah, sim, sim, sim. Não, eu não estou interessado na assinatura da vossa revista. Não, não. Ah, sim. Ah, não, mas eu não posso atender agora. Estou tendo aqui a casa cheia de jeito nenhum atendimento ao público. Sim. 35, por favor. Pois eu estou atendendo agora, não posso. Não posso. Muito obrigado. Até a próxima. 35. Até a próxima, então. Muito boa tarde. Muito obrigado.